Peraí, deixa eu sair Meu Deus Meu Deus Tira, deixa eu tomar um franço pra mais ver Não, peraí Na hora que eu falo, já Eu não tô, vai Não, mano, eu não tô tomando ainda não Ai, caralho Peraí, não Você tá tomando? 1, 2, 3 e já Ô morena, não encosta nesse carro Que nesse carro, solta a porta Encosta mais tarde no meu quarto Sou solteiro e moro só Mentira Busca a boca, meu